A CIDADE NO BRASIL Quando você gosta, é vintage. Quando você não gosta, é velho. Muito bem, minha gente. Estou aqui com o Cleber Mendonça Filho, diretor e roteirista de Aquários, que já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Queria te agradecer por receber a gente aqui. Cara, muito obrigado pelo filme. O filme é muito forte, esteticamente poderosíssimo e a temática também. É um filme que fala sobre viver no Brasil, viver em cidades brasileiras e a relação entre as pessoas, a relação entre as pessoas e o mercado. Isso me levou a escrever Aquários, essa relação entre o mercado que está te oferecendo coisa e você diz não, e quando você diz não é um ato político. Não, é só um não. Acho que muito do filme vem disso. A senhora está dando em cima de mim, é? Roberto Val, eu acho você um homem lindo, mas você sabe que tem tanta coisa assim rolando na minha cabeça essa semana. Mas não, não. Eu não estou dando em cima de você. Ah, tranquilo. Tranquilo, dona Cleber. E é, sei lá, é sempre bom perguntar, né? Sônia, como é que foi para você entrar nesse projeto? Porque para mim é um projeto que é importantíssimo para o cinema nacional, mas é importantíssimo para o Brasil, né? O Cleber, não sei se você já percebeu, ele é um observador, né? Ele vê a vida. Foi bem impressionante isso. Dessa sensibilidade do Cleber de entender tanto quanto eu estava precisando fazer essa mulher. Eu descobri hoje que a Clara continua sempre com 65 anos, eu já estou com 66. Exatamente. É justo? Exatamente. Mas ele ter escrito essa personagem para essa pessoa de 65 anos e eu ter feito essa personagem, eu fico pensando para quantas mulheres brasileiras ele está escrevendo esse personagem. De uma certa maneira, não só para a mulher de 66 anos, mas para as pessoas que defendem os seus direitos. Qualquer pessoa que está dizendo, eu sou um ser humano, eu sou ilegal no Brasil, porque eu sou contra a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então por que eu sou tão pobre? Vocês trouxeram aqui uns colchões para o prédio. Será que eu poderia saber para quê, por quê? Clara, os apartamentos estão vazios, mas eles são propriedade da construtora. A gente pode trazer o que for necessário para o trabalho. Tá certo. Eu assisti o primeiro corte desse filme um dia depois de uma das maiores manifestações que a gente teve, que foi dia 18 de março, e fiquei muito assustada. Eu acho que quando a gente filmou eu não tinha essa consciência, enfim, um ano atrás, mas quando eu assisti o filme Pronto eu tive uma crise de choro compulsiva, e acho que parte dela foi de me dar conta de como ela está conectada com o que a gente está vivendo hoje. Muito bem, me falem um pouquinho dos personagens de vocês, então. Eu faço o Diego, que é o neto do dono da construtora, e que quer tirar Clara do seu apartamento, no edifício Aquário, já conseguiu tirar todos os moradores, e na visão dele só falta essa louca que é rica, porque que não vai para um outro apartamento com mais estrutura, eu estou te oferecendo muito dinheiro, e é uma pessoa que está atrapalhando o progresso de Recife. A Ana Paula, na minha opinião, ela, de certa maneira, ela representa para mim exatamente como é sedutor esse discurso, desse modelo de sociedade guiado pelo valor de mercado financeiro. Ela tem muita dificuldade em enxergar a mãe, inclusive, como um ser que sabe o que quer, que tem suas necessidades e que quer viver conforme o que ela acredita. Então ela trata a mãe muito como algo que passou. Terminantemente proibido a pintura da fachada do edifício. A senhora pintou a fachada do edifício? Ela não percebeu que eu pintei a fachada do edifício. O filme está sendo lançado no momento que o Brasil vive para mim, e eu venho dos anos 60, o pior momento, porque o pior momento, eu acho que, para uma pessoa, para um país, para um bairro, para uma cidade, é você ter conquistado alguma coisa da maior importância, e você ver isso como areia fina correr pelos seus dedos. A democracia no Brasil tem que ser preservada. Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Ajustice 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 Obrigado.